Com a proximidade assustadora de seu abusador, Petra se vê submersa em um estado de pânico avassalador. Em um ato de desespero, ela foge do carro, buscando refúgio nos braços acolhedores de sua mãe, Irene, Gloria Pires, saindo precipitadamente do local. Irene, alheia aos traumas profundos que assombram a filha, é tomada por alarme e procura compreender a situação, confrontando seu irmão, Dirceu. Durante diálogo tenso, Irene menciona regressão na saúde mental de Petra, rememorando eventos passados preocupantes. Por sua vez, Dirceu, habilmente dissimulado, alega desconhecer por completo o abuso sofrido por Petra na infância, ocultando suas verdadeiras intenções por trás de uma fachada aparentemente inocente. E aí Obrigado.